Fala galera, aqui quem? Fala vagabundo com mais um vídeo de Rocket League e já estamos aqui na partida porque tipo, eu botei pra procurar 3-3 solo e demorou tanto, mas eu coloquei o standard então e achou mais rápido, né? Vamos lá então pra jogar ranqueadinho aqui. É jogar seco, né mano? Sem introdução, só vamos que vamos que eu tô usando alfa console, eu tô com Stormwatch, mano. Achei muito da hora esse decalquezinho, os caras me deixaram muito sem boost, meu amigo. Ai, ai, trollou. Ai, trollou, mano. Nossa, tirei, tirei, mano. Com pouco boost que eu tinha, gol. Nice, nice. Só vamos, nossa, eu tirei, deu uma trave, mano, minha tirada, achei que tinha dado tipo no cara, eu tirei, deu uma trave, mas eu quase não tirei essa bola. Vamos lá, os caras do outro time estão tudo em party e os dois do meu time estão em party, então tipo, eu sou o único cara sozinho nesse jogo aqui, né? Triste, triste, triste. As caras... Ih! Beleza, consegui tirar o gol, mas o cara... Será que aconteceu? É, gol. Não sei, mano, eu sei que eu defendi agora, quer dizer, eu bloqueei, né? Mas meu carro voou como? Não sei, mano, meu carro saiu decolando. Não me pergunte por que, mano, meu Deus. Vamo lá, mano, vamo lá. Tô usando o kit, né? Stormwatch e... Mano, mano, mano. Mano. What the fuck, velho? Nice, né, cara? Porque... Foi um gol de kickoff. Foi o gol, é isso que importa. Oi! Nossa, os caras foram full bruto na bola. O cara tirou. Nossa, deu um pequeno lag. Mas nada demasiado. Ó, o cara conseguiu um bom bloco. Ok, ok. Mano, geral tá errando essa bola, velho. What the fuck, mano? Acho que uns quatro caras erraram essa bola, hein? Os dois se explodiram, mano. Os dois caras se explodiram. O cara tá atirando, mas... Tá devolvendo, né? Ah, mano, ganhei da... Nossa, tirei do cara, não sei nem como. Beleza. Achei o cara do meu time ia tocar, agora fodeu. Não, o cara não chutou. Meu amigo, eu achei que ele ia chegar chutando, por isso que eu pulei. No free jump, loucas que é minha. Nossa, mano, tá dando, sei lá, umas travadinhas estranhas. Parece que é de ping, né? Mas eu não tô tão lagado assim. Ah, vou tirar logo essa bola. Tô sem boost, vou voltar. Os caras pegarem um boost, ok? Ai. Mano, full zerado de boost. Tô muito seco. Sai. De boost, por favor. Tudo que eu quero neste momento é um boostzinho. O cara bloqueou o meu bloco. O cara foi bem, o cara foi bem. E hoje eu tô pra jogar 3x3, mano. Eu tentei procurar o solo... Ai. Tentei procurar o solo, mas não achava de jeito nenhum, cara. Tipo, aqui no server... Da América do Sul, né? Boa. Ah. Chutei mal, chutei mal. Explodi o cara aqui, de leves. Aquela explosão que a gente não perdoa, né? Ai, mano, esse boost... Thanks. Boost veio na hora certa. Pai do meu timinha aí. Acabei indo junto. Hum, o cara tirou. Deixa que eu tiro aqui. Ih, teammate. Tira. Boa. Ele passou pros caras ali. Que bom que eles estarão errados. Ok, ok. Hum. Não vou ir na bola. Deixa ali mesmo. Ó. Nossa, o cara me chutou, mano. Não creio. Ah, não. Aí? Aí também. Não! Ah, não. Aí. Aí não tem o que eu fazer, mano. Cara, não tô entendendo. Tem muita gente errando bola estranha nesse jogo, mano. Ali os dois errar, mas... Ah, foi... Não foi culpa do cara. Tipo, eu tirei e ele tava pousando. O carrinho dele ali no chão, hein? E deu nele, né? Um lance... Que não acontece... É um lance raro de acontecer. Não é um lance tão infeliz desse. Mas, enfim. Vai tirar pra mim? Beleza. Pegar aqui o Dunkson. Ah, quase... Ih, o cara veio também. Tentei pegar o Dunk. Quase que rolou. Mas não rolou. Parece a minha. Mas tô sem buch. Só tirar pra frente. E o cara... Nice, mano. Nice. Nice, mano. Nice, mano. Eu toquei, mas tava sem buch. É, mano. Foi... Foi o motocinho dele. Ele pegou a buchula de trás antes. Aí ele tava full buch, né? Full buch. Eu não ganho kickoff, cara. Uma coisa incrível. Ou meus kickoffs são neutro, ou eles ganham. Um minuto. Dá pra segurar. Um minuto. Dá pra segurar no... O golzinho. Deixa eu tirar aqui. Ah, o cara me explodiu, mano. Cuidado. Ah, não. Ah, não, mano. Aí, aí, aí também. Aí foi... Erro de cálculo. Erro de cálculo, né? O cara tirou, tipo... Ah, que merda. Se o cara me explode um segundo antes, eu consigo renascer um segundo antes e eu consigo defender essa bola. Mas, como a vida é assim, né? Acabei de ganhar kickoff. Só porque eu falei antes. Só porque eu... O que eu fiz, mano? Agora eu trolei. Agora, aí, troll. Nossa, e o cara nem ia vir. Tira, time. Boa, boa. Não! Dava pra ter feito, mas foi por pouco. Chiminha. Ah, mano. Eu dirava que essa bola ia bater na traição e ia bater nas costas dele e ia entrar. Pudia... Ai, isso é minha. Um cara veio também. Mas sei lá, né, mano? Sei lá. Vou pegar o Bush aqui. O cara foi seco no Bush. Acho que eu vou na bola, então. Alguém? Ah, quase. Não. Era pra ir pro chão, mano. Nossa, ninguém voa deles. Que bom. Overtime. Vamos lá. Essa partida tá muito equilibrada. Você é louco? Equilíbrio tá com... Ok. Não sei o que aconteceu. Vai, teammate. Vai que eu confio. Eu confio na super rugada. Não vou ir nessa bola porque os dois caras do meu time estão lá na frente. Aí ia ser perigoso. Cuidado, team. Cuidado, team. Fudeu. Nossa. Boa. Meu amigo, eu gelei agora. Eu gelei. Eu pulei. E eu não me estimei o carro porque eu achei que ia encostar e fazer o gol contra. Foi por pouco, hein? Foi por muito pouco. Boa. Ah, mano. Na área? Acho que eu vou mesmo. Ah, o cara defendeu. O cara deu um bom bloco. Vou voltar. Essa partida tá tensa, mano. Tá tensa. Ai. Chutão? Nice, nice. Estamos na pressão, mano. Faz tempo de jogar que os caras não atacam. Não atacam a nós. Ah, o cara errou. Boa, boa. Vai errar. Nossa, ele acertou, mano. Nossa, mas a partida tá tensa. Um minuto e meio já de overtime. Vou tirar a skin. Ai, boost, 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 boost. Thanks. Ok, ok. Aí, aí, a do teammate. Aí, não tem o que eu fazer, não. Só rezar, né? Opa, esse aqui é min... Acho que eu tiro. O teammate tava meio atrapalhado ele no canto. Acho que ele tava sem boost, né? Porque ele nem ameaçou ele na bola. Boa. O cara chutou junto com o maluco. A bola voou. Ah, ok. O cara vai aí, então. E o cara errou. Eu vi que ele foi seco, até deixei. Não. Nossa, boa, mano. Quase que eu caguei tudo. Vai. Ah. Quase, foi quase. O cara tirou de mim. A gente vai voltar o mais rápido possível. Antes que a gente tome um gol de contra-ataque aqui. Bobo, né? Dois minutos e meio já de... Ah, se eu tivesse um pouquinho mais na frente, cara. Eu voltei demais pra pegar o boost. Nossa. Acho que eu tô forte, até não esperava por isso. Gol. Nice, mano. Nice. Great pass, great pass. Mano, deu certo o que eu fiz, cara. Eu não sei como. Deu um... Nice. Mano, primeira vitória aqui. Que partida, mano. Essa foi uma boa partida. Cê é louco, mano. Cê é louco. Foi um bom jogo, um bom jogo. Ô, louco. Até ganhei uma crit victor. Mano, até me espreguiçar aqui porque... Cê é louco, né? Ó, mil pontos... Mano, mil pontos e um, dois, três, quatro ali. Mano, tem pontuação mais bonita que essa. Mil pontos cravado e um, dois, três, quatro. Cê é louco. Enfim, mano. Vamos pra próxima aqui que esse partido foi boa, hein? Só vamos pra próxima. É... São os mesmos teammates, eu acho, né? É, são os mesmos teammates. Só que dessa vez é outro time lá. É a mesma coisa. Mesma historinha da partida de antes. Um time completo no outro... No outro time, né? Time de amigos e... Os mesmos carinhas do meu time. Os mesmos carinhas... Ah, mano. Eu não sei se eu avisei no começo do vídeo, mas... Enfim, se tiver algum barulho de fundo, eu peço mil desculpas porque... Ah, sei lá. Porque eu tô com a janela toda aberta aqui. Eu tô até jogando sem camisa porque, mano... Tá muito quente, tá ligado? Tá muito quente que não tem como aguentar. E eu não tenho a condição a andar. Tentei meter... Por cima do cara. Ah, velho. O cara tocou ainda, mano. O cara tocou ainda. Meu carrinho nesse time tá bonito, hein? Tá mais bonito do que do time blue. Boa. Ai, teammate. Ah, ele não foi? Ô, louco. Ô, louco. Pint, que nunca deu errado. O cara vai tirar. Deixa eu voltar aqui. Pelo jeito vai ser outra partida até os 10 minutos de overtime. Vai narra alguém? Quase, quase. Ah, mano. Tô com uma seca. O cara vai errar. Aí o cara acertou. WTF? WTF, teammate. X1. Faça o seu naipe. Quase, quase. Quase. Sem mim. Ah, eu pulei demais. Eu li double jump. Não era a quantidade do double jump. Os dois caras foram na bola. Agora eu tenho que tomar cuidado. Ah, o cara me bicou. Tô louco. Explodiu o maluco. Nem vi. Nem vi que explodiu o cara. Tirar aqui essa bola. Pegar boostzinho, né? O boostzinho é o que mais falta nesse game pra nós. Calma, calma. Fudeu. Nossa, mano. Ai. Ai, não vai dar pra pular. Meu amigo, sai daqui, bola. Meu amigo. Como que a gente não tomou o gol? Não sei. Tomei um fake agora bruto. Boa, time. Nice, nice. Tão sofrendo a pressão aqui. Vamos tentar acalmar o jogo. Nossa. Na área alguém. O cara tirou. O cara jogou bem. Os caras jogaram bem dentro do time. Quer dizer, não que o Jansen não jogasse também, né? Tão uma partida full equilibrate. O que é minha? Nossa, o cara bloqueou. Não, 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 não. Ah, os dois voaram. Os dois voaram. Opa. Ah, o cara voou. Vai pegar o... Ah, não, não, não. Ah, ok. Eu achei que ele ia pegar o boost do meio. Ele acabou pegando... Acho que ele deixou o do meio pra mim, né? E eu deixei pra ele. Então acabou que deu merda. O que é minha? Não. Tira, 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 tira. Boa. Nice. Conseguiu tirar o maluco que chegou antes que... Que eu ali na bola. Agora fudeu. Ah, faltou o boost. Faltou o boost. Meu Deus, meu Deus. Pressão, é pressão. Boa. Ah. Aê, dunkzinho, mano. Acertei ainda. Você é louco, mano. Valeu. Nossa, cara. Eu vi que tava sem goleiro. Acho que a bola ficou numa altura bem merda pra eu chutar, né? Se eu desce o double jump, a bola é fraquinha. Se eu faço que nem eu fiz, a bola não foi no gol. Mas... O dunk deu certo. Opa. Ah, o cara me... Ok. O cara bugou todo o meu carro. Se ele não tivesse me chutado, esse pai ia fazer esse gol de kickoff ali. Não sei. Tô sem boost aqui, mano. Os caras pegaram tudo aqui atrás. Opa. Ah. Vem tudo torto. Se eu vou certinho, eu consigo chutar na direção do gol. O cara bloqueou. Deu aquele bloquizinho. Dar massa. Voltar, nem contra... Ok. O cara pegou o boost. Os caras estão tentando deixar a gente na seca dos boost. Ultimate. Confio no golaço. Quase. Ok, ok. Esse domus aqui quer me chutar que eu tô ligado. Ah, mano. O que que tá acontecendo? Não estou entendendo mais nada. Passe que é minha. Ih, o cara roxo aqui ia acertar. Ih, mano. Ai, ferrou. Boa, teammate. Nice, mano. Que bom que ele deu esse challenge certinho. Porque o outro tinha sido explodido e só tinha ele ali na defesa. Tinha ele. Esse aqui é minha. Nossa, mano. Que estranho. Eu chutei e deu uma travadinha na bola na hora do chute. Quase, mano. Quase. Quase deu pra fazer o segundo gol. Esqueminha. Time, relaxa. Relaxa. Que esqueminha de novo. Não, o cara bloqueou, mano. Ou o cara bloqueia, né? Vamos voltar. Só defender a... Vai, teammate. Esqueminha. Ai. Ai, mano. Sorry. Sorry. Trolei, trolei. Ah, o Dominus parou ele. Tentar explodir ele. Só segurar. Só... Ai. Aê, mano. Consegui tirar essa bola. Não, nice. Nice. CG, mano. Nossa, que par... Mano, duas partidaças aqui. Super disputadas. Com os mesmos teammates aqui. Cê é louco, mano. Duas vitórias na conta. Geral champion agora, mano. Cê é louco, mano. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Duas partidas x3 bem disputadas aqui. Duas vitórias. Deve vencer as duas. E, mano, se gostou, deixa aquele like, né? O placar desse aqui não ficou tão bonito quanto a de antes, né? Que ficou mil pontos. Um, dois, três, quatro. Aqui, 820. Um, zero, zero. E quatro... 820 o quê, mano? 620. Eu tô o quê? Eu tô mais cego que tudo, né, mano? Enfim, se gostou, deixa aquele like. Me ajuda demais, tá ligado? Não custa nada. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau.